MÚSICA MÚSICA Fala pessoal, beleza? Aqui é o Anderson Marques da AMS Produções, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estou aqui para trazer mais uma super novidade para vocês que é o super metais. Eu acabei de finalizar os metais aqui, foram mais de 350 amostras escolhidas e ele ficou super realista, são metais bem encorpados, dá para vocês tocar sertanejo, forró, MPB, axé e vários estilos musicais. Espero que vocês gostem, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal e tamo juntos. Vou fazer uma breve demonstração para vocês aqui agora e espero que vocês gostem. Forte abraço, até a próxima se Deus quiser! Bom pessoal, eu estou utilizando aqui um teclado de 61 teclas, é um teclado mesmo Kronos que eu estou utilizando como controlador e o Sample funciona da seguinte forma. A primeira oitava aqui do Sample eu coloquei pianos, pianos EPs misturados com cristais. Hoje é muito utilizado em forrós, você vai encontrar esse tipo de timbre, até músicas sertanejas universitárias, utiliza-se muito. Então, a minha ideia foi colocar aqui a primeira oitava com pianos EPs cristalizados. Vai ficar assim, ó. A primeira oitava do teclado. A segunda oitava eu coloquei o metal com finalização. Geralmente é utilizado mais para finalização das músicas, né? Então é um metal que vai fazer aquela abertura, aquela chamada para o Fall. Vai ficar assim, ó. O Fall é acionado de acordo com a intensidade que você apertar a tecla, de acordo com a sensibilidade da tecla, tá? Então é isso. E da terceira oitava até o final da quinta oitava são os metais propriamente ditos. E também possui o Fall de finalização, de acordo com a intensidade do peso que você coloca nas teclas, tá? Então aqui vocês podem montar a finalização, fazendo a junção da finalização com a mão direita. E vai ficar um enquadramento bem legal. Vou fazer algumas demonstrações em vídeo. Espero que vocês gostem. E tá aí mais um lançamento da MS Produções. E tá aí mais um lançamento da MS Produções. E tá aí mais um lançamento da MS Produções. E tá aí mais um lançamento da MS Produções. E tá aí mais um lançamento da MS Produções. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música